Oi pessoal, tudo bem? Agora que vocês já sabem que eu sou pré-candidato à Prefeitura, precisam saber também que essa jornada vai ser feita em boa companhia. Ela é jovem, é mulher, é guerreira e tem uma história de luta contra as desigualdades. E vai estar junto com a gente nesse novo projeto. Oi Luciana! Oi Zé, é um prazer e uma honra imensa estar ao seu lado nesse novo momento que iniciamos agora. Um prefeito que tanto fez por conquista, que transformou a nossa cidade em referência nacional de gestão, de inovação e sobretudo de cuidado com as pessoas. Que saudades daqueles tempos! Volta Zé! Voltaremos sim, Luciana! Com a força das mulheres e a energia da juventude, vamos recolocar conquista no lugar que ela merece. Mas pra isso, a gente precisa que você curta, comente e compartilhe Luciana nas redes. Vem com Zé! Curta, comente e compartilhe Zé Raimundo nas redes sociais. Vamos juntos por uma nova conquista!